Sobre a parede o casal vinha quer rebolar Fizeram tá no talo, morena chega pra cá Desce rebolando, quebrando até o chão Desce morena com a mão no paredão A metução no paredão, que a novinha quer rebolar Fizeram tá no talo, morena chega pra cá Desce rebolando, quebrando até o chão Desce as meninas com a mão no paredão Pega a brilhão, pega a brilhãozinho Se voa, se voa Som do paredão, que a novinha quer rebolar Fizeram tá no talo, morena chega pra cá Desce rebolando, quebrando até o chão Desce morena com a mão no paredão A metução no paredão, que a novinha quer rebolar Fizeram tá no talo, morena chega pra cá Desce rebolando, quebrando até o chão Desce as meninas com a mão no paredão Pega a brilhãozinho Pega a brilhãozinho Sou high, sou high, sou high I'm gonna love you I'm gonna love you Sou high, sou high Aqui é o novo hit que a galera vai dançar Na frente do paredão, ela quer rebolar Aqui é o novo hit que a galera vai dançar Ela desce, ela sobe na frente do paredão Ela desce, ela quica empinando o rabetão Ela desce, ela quica empinando o rabetão Ela desce, ela sobe na frente do paredão Ela desce, ela quica empinando o rabetão Ela desce, sobe na frente do paredão Aqui é o novo hit que a galera vai dançar Na frente do paredão, ela quer rebolar Aqui é o novo hit que a galera vai dançar Na frente do paredão, ela quer rebolar Ela desce, ela sobe na frente do paredão Ela desce, ela quica empinando o rabetão Ela desce, sobe na frente do paredão Chama, chama, chama Ela desce, ela quica empinando o rabetão Ela desce, ela quica empinando o rabetão Ela desce, ela sobe na frente do paredão Simô, simô, passa Simô, 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 simô Simô, simô, simô O desfantelo começou, a novinha já tá louca Em cima do paredão, ela bebe e fica louca Virou licor na boca, essa novinha é safada Ela pedindo bota e nós vai sentar da danada O desfantelo começou, a novinha já tá louca Em cima do paredão, ela bebe e fica louca Virou licor na boca, a novinha é safada Ela pedindo bota e nós vai sentar da danada Ela pedindo bota e nós vai sentar da danada Toda safadinha eu que faço o meu talento Jogo no macete que me dá pra me pinto Sei que tu tá narrada, pegada da danada Então na festa vai Na festa vai Na festa nada Então na festa vai Na festa vai Na festa vai Descelotelo, começou, a novinha é Jota Louca Em cima do paredão ela bebe e fica louca Tirou-lhe toda a boca, essa novinha é safada Ela pedindo ponte e nóis vaceta da danada Descentelo, começou a novinha é Jota Louca Em cima do paredão ela bebe e fica louca Tirou-lhe toda a boca, essa novinha é safada Ela pedindo o bote e nós machucamos Toda safadinha eu que mostro meu talento Jogo no macete que me chama o movimento Sei que tu chamarra na pegada da danada Então na festa vai, na festa vai, na festa vai Na festa da danada Então na festa vai, na festa vai, na festa vai E ela quer o bairro que eu sou good So good to be bad Can't you what I want more? Why does it make you so mad? You know why it could feel so good So good to be bad But if the struggle got to look at her Oh baby, hit my man, oh man, oh man, oh man, oh man Puxa meu CC Bora nele é som, bora dá um chatação Ela pediu pra eu meter bala, meter bala Eu tô metendo, hoje eu boto o colchão no chão Clima tá prometendo, pediu pra eu meter bala Se vo, se vo Ela pediu pra eu meter bala, meter bala, eu tô metendo Deixa eu boto o colchão no chão Clima tá prometendo, ela pediu pra eu meter bala, meter bala, eu tô metendo Então bota o colchão no chão, pro clima já esquentar Vou pincendo o colchão no chão, pro clima já esquentar Tô pedindo pra eu meter bala, eu tô metendo, eu boto o colchão no chão Clima tá prometendo, ela pediu pra eu meter bala, meter bala, eu tô metendo É só no mete, mete, mete baby Ela pediu pra eu meter bala, meter bala, eu tô metendo Hoje eu boto o colchão no chão Clima tá prometendo, pediu pra eu meter bala, meter bala, eu tô metendo É só no mete, mete, baby Ó bota o colchão no chão, pro clima já esquentar Eu vou te dar 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 Eu vou te dar